Malta, vamos lá para mais um vídeo no Punto GT, estamos aqui com o amigo Pedro, diz olá às pessoas, ele também tem um Punto GT, mas com uma preparação mais high cost, tem um turbo de rolamentos, olha faz uma coisa, já estás a puxar, é assim a campeão, nem me deixas anunciar, já estás a puxar, olha, está lá o cutout, o botão empurras tudo para lá, mas deixa estar, fica a carregar, fica a carregar, está, ele vai puxar o carro, comparar a minha preparação com o turbo TD04, um simples TD04, com o turbo canhão dele, vá, fiquem por aí. Vamos lá, mete lá a segunda. O que tal? Vou puxar aqui a janela, abranda lá para a gente poder conversar, o que é que achas? Bacana, caralho, não tem nada a ver com o meu, não tem nada a ver com o teu, ou seja, tu tens um turbo, diz lá qual é o turbo, é pá, é um GTX de rolamentos, GTX de rolamentos, eu tenho um simples TD04, tu tens, a bem dizer, uma preparação, mais, mais à patrão, qual é que estás a gostar mais? Pá, a adrenalina é este, caralho. É, não é? É. Faz uma coisa, acelera aí até às 5.000, a manter, e a manter, e ele enche cedo, olha, já tem pressão, esmaga. Para assim que esmagas, ele às 3.500 já tem um bar, ele às 3.500 já tem um bar. Ou seja, o que é que a gente está a comparar aqui? Só para vocês terem a noção, que este carro, este o meu carro, dá aí a volta para a gente poder conversar mais um bocadinho com os espectadores. Este meu carro, em termos de dinheiro investido, tem muito, porque ele levou discos, pastilhas, levou transmissões, levou muito material de restauro. Agora, em termos de performance, material de performance, este carro tem um turbo, como o teu, mas uma gama muito inferior. Tem um intercooler, pá, não tem pressões, o carro dele tem pressões, tem internos, o carro dele tem internos e o teu carro não faz isto. Injetores. Injetores, este carro não tem injetores e o teu carro não faz isto. Tu esmagas e ele não faz isto. O que eu estou a querer dizer com isto é, não precisa um investimento em material topo de gama para termos um GT porreiro. Não é desigavável ou não? Sim, puxa para trás. Dá aos teus amigos? É. Não é nenhuma preparação de 300 cv, mas é uma preparação que tu esmagas, ele enche, anda bem, não se passa nada. Está fixo. Não se passa nada. Curtiste? Curti, por acaso, por dia. Valeu o meu investimento? Pá, também valeu para aí. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tu carregas e o ando em qualquer mudança que faz. Mas o gajo não pode lá meter isto. É precificado. Não, isto é para os amigos, para os amigos dos GTs. Eu estou a andar no GT, estou a andar com o dono do GT com material à séria. E o homem está impressionado. Vai para aí, à esquerda. E o homem está impressionado que a minha preparação, à minha maneira, à minha maneira, não é de nenhum pró. Coisas que eu escolhi, que o Eduardo montou e fez um excelente trabalho. Excelente trabalho, mas as peças fui eu que as selecionei. E está aqui. Está a satisfazer um dono de um ponto de GT com internos de turbo de relamento, etc. Epa, não sei. Ah, o quê? Está fixe, não está? Está fixe, não está? Então, olha, encosta aí para dar-as agora uma volta minha comigo. Agora é a minha vez de conduzir. Agora lá. Pode ser ou não? É lá, é bom ficar aí. Era por causa das duas obras. A cena que tu notas, que é esse, que te trocas, que está sempre a puxar, mano. Está-te a algum grande a coisa. Vamos, vamos lá puxar. Vamos, vamos lá puxar. O que tal? O que tal? Espetáculo. Espetáculo, não é? E chinoca. Precisas mais que isto? Não, não é preciso. Estava mal fechado. Foi que a padrada que abriu, se calhar. É, foi que a padrada que abriu as portas. Não está fixe, cara. Está fixe, não está? Era o que eu estava a te dizer. Às vezes a malta baseia-se nos vídeos. Ai, é que ele faz menos. É pá, deixa-te contar os segundos, meu. Vamos andar, vamos andar. Tu tens o teu carro carregado. Podes dizer que é um carro com pistões. Já tem pistões, já tem injetores, já tem um turbo de relamentos. Atenção, eu não tenho nem pistões, nem turbo de relamentos. E faz um bar e meio como eu? E faço mais. Ele pica um 6 e cai para um bar e meio. Sem medos. E não está fiável. Não está fiável. E isto, porquê que não há de estar fiável? Está fiável e a puxar, não? Fiável e a puxar. O gajo vai aqui de segunda. É com isto. Cavalva fechada. Lembrando, o meu carro com valva fechada tem menos 5 cavalos. Este cavalo lá aberto é que dá o estouro. Porque fica direto. Fica direto. Bem, convenceu o gajo da preparação high cost que a preparação low cost? Faço aquela, perdi e ponho uma destas. Acho que é a melhor solução. Acho que é a melhor solução. Bem, malta. Espero que tenham curtido aqui mais um vídeo. Foi a opinião de um gajo que tem um GT carregado. Com pistões. Não é carregado. Carregado era um pouquinho de escala. Não sei o que é um carregado. Não sei o que. Mas um gajo tem um GT com pistões, injetores e material já... Mais carregado que este. Mais carregado que este. Bate. Mais carregado que este. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Certinho. Mas em termos de andamento... Mais bem carregado. Vai, vai, vai. Mas em termos de andamento... Acho que não. Não levas nada, filho. Não levas nada. Eu já conduzi o carro dele. Não filmei, mas já conduzi o carro dele. É pá, não. Não, não. É o quê? Deixe que ir a vestir. Levas. Eu levo as duas galerazitas. Levas as duas galerazitas. Mas como isto não é um canal de street racing, a gente não pode documentar isso. Vá, fiquem bem. E eu vou afetar aí também. E eles andem aí. Vá, grande abraço e grande gajo. Vá. Vá, grande abraço e grande abraço. Vá, grande abraço e grande abraço. Vá, grande abraço e grande abraço. Vá, grande abraço e grande abraço e grande abraço.